Essa seria, quem sabe, a melhor parte e a parte mais poderosa da série O Jejum Quântico. Eu fiz uma série aqui para o canal falando sobre o jejum quântico, que é algo tremendo para você que quer, de alguma maneira, alavancar os seus resultados na questão de conquistar os seus objetivos através do que nós ensinamos aqui no canal, que é física quântica, leis universais, leis espirituais, e eu acabei fazendo uma série de vídeos tratando justamente sobre a questão do jejum quântico. E nessa série eu coloquei ali cinco vídeos, quatro vídeos falando sobre o jejum quântico. Mas hoje aqui, nesse exato momento, eu estou aqui no Jardim Botânico da minha cidade fazendo justamente a parte que eu não instruí no vídeo, que seria o vídeo 5, que é esse vídeo. Como eu prometi três vídeos naquela série, eu fechei os três vídeos, mas eu achei ainda que faltou um pouco mais de estar próximo a vocês para explicar e instigar coisas mais sobre essa questão do jejum quântico. E uma das questões primordiais que o jejum quântico nos traz além da limpeza da glândula pineal, ele nos traz uma conexão maior com a nossa espiritualidade. Então eu estou aqui no Jardim Botânico justamente para ter essa comunhão com Deus, com a natureza e até mesmo sobre questões de decisões. Se você vai tomar uma decisão, eu sempre digo o seguinte, nunca tome uma decisão sem antes você se retirar para um momento de paz, de retiro mesmo. E eu estou aqui próximo a um lago aqui do Jardim, onde a gente consegue ouvir as frequências da água caindo em uma cascatazinha. Eu não sei se você está conseguindo ouvir, senão eu vou captar depois só o áudio para você ouvir como está. Então, quando eu falei na série sobre o jejum quântico, eu acredito que esse vídeo aqui vai completar algo que você precisa saber. Quando você se propõe a limpeza da sua glândula pineal, a limpeza do seu campo energético de uma maneira mais sábia e, digamos assim, coerente, é necessário, além de tudo aquilo que eu já ensinei no vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4 e agora o vídeo 5, além de todos esses ensinamentos, você precisa tirar um momento para se reconectar com você mesmo. E não existe lugar melhor do que você ir para um local de natureza, um local onde você pode ter contato, primeiro, com esse som das árvores, o som dos pássaros que está à sua volta, e à minha volta aqui você pode estar ouvindo o som dos pássaros, e também se conectando a essa frequência maravilhosa da água. Se puder, pise na grama, pise no chão, daqui a pouco eu vou tirar o tênis e vou pisar na grama, porque essa conexão vai fazer com que você se desligue de radicais livres, que muitas vezes a gente se coloca, né? Deixa eu melhorar essa câmera aqui. Então essa conexão, de alguma maneira, vai limpar a sua aura, vai limpar o seu campo vibracional, para que você consiga, de alguma maneira, ter conexão com as frequências da natureza. E é isso que é a chamada aqui desse vídeo. O jejum quântico, ele vai dar uma fechada na sua vida, quando você, de fato, se retirar. Se você conseguir fazer um retiro espiritual de três dias, quatro dias, seria o ideal. Mas, como na correria do dia a dia, nesse dinamismo do dia a dia, às vezes a gente não consegue ter essa disponibilidade toda de sair e ficar alguns dias, você pode fazer como eu estou fazendo. Eu venho aqui para o Jardim Botânico da minha cidade e tiro um tempo. E nesse tempo, o que você vai fazer? Nada. Exatamente. É o momento que você não vai se preocupar com nada, Você não vai vir aqui cheio de metas, cheio de motivos, cheio de decisões. Não. Você vai vir para cá, inclusive, e principalmente se você está precisando tomar uma decisão na sua vida, você vem para um ambiente como esse, para você se desconectar. A ideia é essa. Para que você se conecte com o seu bem, ou com o desejo que você está buscando, você precisa se desconectar. Então, é aqui nesse momento que você vai, respirar, ouvir o som da natureza, como eu já disse, e não vai pensar em nada que te cause ansiedade. Não vai pensar em nada que te dê preocupação. Por isso o nome é jejum. Você está aqui no processo de cura interior, no processo de conexão com a natureza, de conexão consigo mesmo. Então, você não vai trazer na sua mente pensamentos negativos. E, esses dias, eu estou precisando tomar algumas decisões. E, esse é o local que eu decido vir para limpar a minha mente, para, de alguma forma, fazer com que eu tenha o contato comigo mesmo. dentro de mim mesmo. Me desconectando da correria lá, do dia a dia, do dinamismo do escritório, e estando aqui para me conectar comigo mesmo. E, como eu disse no vídeo 4, do jejum quântico, onde a gente precisa policiar a nossa mente, em estar nesse tempo não pensando em coisas ruins, e não permitindo de maneira alguma que pensamentos negativos venham à nossa mente. Então, quando esses pensamentos vierem, você tem que deletá-los. Mas, aqui, nesse lugar, eles não têm vez. Se você chega aqui com uma vontade de, de fato, sentir a natureza, sentir o ambiente, esses pensamentos não têm vez aqui. Então, essa seria, quem sabe, a melhor parte, e a parte mais poderosa da série O Jejum Quântico. Porque, esse fator de estar em conexão com a natureza, ele vai te colocar mais em alinhamento com o que você realmente está buscando, com o seu propósito, em alinhamento principalmente com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, quando você decidir entrar para o jejum quântico, que eu estou ensinando aqui no canal, coloque na sua lista um local de mata, um local onde você pode sentir os pássaros, um local onde você pode ver a natureza. E eu vou caminhando aqui. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Enquanto eu vou falando com você, eu vou mostrando aqui algumas paisagens, para você entender do que eu estou falando. Está vendo? Aqui, como eu disse, temos aqui um mar. Uma lagoa linda, né? Isso aqui, minha gente, não é só pela paisagem, não é só pelo fato de eu estar aqui tendo um bom vídeo, uma boa iluminação. É o contato com Deus. É se retirando do vai e vem da cidade e tendo contato com a natureza. Olha só que coisa linda. Quando você olha isso aqui, essa árvore linda aqui. Não sei se você está conseguindo ver. Olha lá. Coisa linda. Olha. Eu escolhi esse lugar aqui porque ele tem ele tem aqui uma paisagem linda. Então, quando de fato você entender que a desconexão com o mundo, com o mundo externo, nos leva a uma conexão com a nossa essência, uma conexão com Deus, isso faz parte do jejum quântico. No primeiro vídeo eu falei sobre jejum de alimentos industrializados, alimentos que de alguma forma calcificam a nossa glândula pineal. Então, aí a gente começa já a ter mais de assuntos relacionados mesmo à nossa alimentação. Muitas pessoas que falam de jejum, aliás poucas, pouquíssimas pessoas falam, mas as que falam às vezes dizem assim, a alimentação não tem nada a ver com o jejum quântico. O jejum quântico tem a ver com o jejum de você não pensar ruim, de você realizar coisas boas. Ok, isso faz parte também, mas quando você decide tirar fora a alimentação que de certa forma é fabricada para calcificar a sua glândula pineal, você acaba não tendo contato com planos sutis que você quer. A nossa glândula é um órgão localizado na nossa mente, no meio do nosso cérebro, aliás, que ele tem uma função, é claro, além de trazer os hormônios da felicidade, de hormônio do bem-estar, de nos deixar localizados juntos aqui, ter uma ótima localização com relação à geografia, onde nós estamos no nosso globo terrestre, além de tudo isso, ela também é um ponto crucial entre o contato extrafísico com o físico, é aqui que se dá as interações espirituais. E quando eu falo de frequência, vibração, de energia, meu amigo, minha amiga, não tem como a gente não tocar em questões espirituais. E essas questões espirituais são justamente o fator que às vezes impede a gente de prosperar, às vezes são os fatores que nos dão mais e mais conexão com o mundo das vibrações. Então não tem como a gente falar de frequências e vibrações somente no âmbito da questão física. Então, agora, quando você está aqui nesse ambiente de paz, de natureza, de alegria, você se conecta com a sua verdadeira essência. Nós viemos daqui. Nós viemos da natureza, nós viemos da água, nós viemos do chão, nós nos encontramos, aqui nós estamos em casa. Por isso é importante você, todas as vezes, que você for tomar uma decisão, nunca tome uma decisão sem antes, passar por esse retiro, por esse período de conexão consigo mesmo, através da natureza. E quando você quiser ter mais sensibilidade às questões do mundo extrafísico, do mundo espiritual e também das frequências e vibrações, venha para um lugar como esse. Você vai ver que é um divisor de águas. Se você ainda não assistiu os outros vídeos da série Jejum Quântico, meu amigo e minha amiga, aqui abaixo tem o link, e também tem na descrição e também no comentário fixado, para você ir aí a cada novo vídeo. Como eu disse, eu não vim aqui somente para gravar um vídeo para você, somente pela natureza, pela imagem, mas porque eu também estou passando por esse processo. Não vou deixar de convidar você também, para se inscrever no canal, e também para participar da mentoria O Despertar. Estamos abrindo mais uma turma. A cada dois meses, nós abrimos uma turma do Despertar. Então, se você ainda não participa do Despertar, aqui abaixo tem um link para você se inscrever e caminhar com a gente nessa nova fase da sua vida, que com certeza vai ser fase de implementação. Aqui na descrição também tem o link para o Diário da Gratidão, onde você pode começar a usar essa ferramenta de manifestação dos seus desejos, para que tudo o que você deseja seja manifesto no mundo físico. E a gratidão é a ponte para as realizações. Bom, eu sou o Hermano, espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Olha só que bonito. Olha que barulho maravilhoso. É disso que eu estou falando, minha gente. Conexão com a natureza. Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se inscreva no canal.